Música 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 Eu queria ter você no meu caminho Acordar e ver que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso para meus todos E falar do sonho lindo que me poderou No nosso amor Apesar do meu silêncio, mas não me encerrou Eu me sinto um passarinho sem poder doar Eu preciso gentilmente me recolher Nesse seu olhar Eu preciso da letra de carinha de alguém Despedida não vai chorar O que eu quero é sentir medo com o seu coração Quando eu chego ou não Música Deixa-se a vontade divina Quero estar com a sua vida Caminhar no meu caminho Música Caramba, essa verdade vai louca Liberdade é sua boca Quando o sol amanhecer É melhor Obrigado.